Oi, maravilhosos! Tudo bom com vocês? Vocês sempre me pedem pra gente fazer o que? Um vídeo de que? De daily vlog e hoje vai ser um vídeo vlogando pra vocês. Aí a gente tá indo pra balada, tá tomando pronta aqui já, tá? Aline, Juliana, Rafael, Isabel, acabei de passar um perfume. Na verdade eu não passo perfume, meu amor. Eu tomo um banho, eu adoro essa cidade, gente. Já passaram? Real. Aqui a luz tá melhor, né? Já passaram esse perfume? Nossa senhora, ó. O que eu posso dizer desse perfume? Amo! Boticário arrasou nesse perfume. Quer ver a galera aqui? Olha lá. Nossa, tudo bom, meus amores? Olá? Olá? Rafael, olá? Tudo bom? Nossa, educadíssima, assim que a gente gosta. Com a noite comparindo. Gente, vocês não sabem o que eu acabei de fazer. Fora comprar uma pipoca que eu tô com fome. Olá, tudo bom? Eu esqueci meu RG em casa. Nossa! A gente vai tentar entrar na balada sem RG. Se Deus quiser vai dar certo, gente. Olha quem compra a pipoca pra ir pra balada. Eu. Só tem eu, ó. Meus amigos, todo mundo, ó. Só no álcool. Gado, o que aconteceu? Deu super tudo errado. A gente chegou na balada. A gente ia pegar um VIP. Que era até uma da manhã. A gente chegou que horas lá? Uma e vinte. Resumindo, ninguém queria pagar a balada. Porque, né? Por favor. A gente tava VIP e a gente não ia pagar a balada. O que a gente decidiu agora? A gente tá indo pra um festival. Olha a idiotice da cabeça. Eu falei com o rapaz. A gente tá indo pro festival. A gente vai pagar bem mais barato do que a gente vai pagar na The Week. E a gente tá indo, gente. Vou filmar tudo pra vocês. Vamos ver essa saga. Essa saga não acabou. A gente faz uma viagem, cara. A gente tá indo viajar. São como... Cata esse lugar. É no meio do nada. O Rafael tá no carro aqui da frente. Tem ali a torre. Sei lá que torre é essa. Deve ser de... Sei lá que torre é essa. A gente pode descer aqui. Nossa, não dá nem pra enxergar. Olha isso, gente. Socorro. A gente chegou aqui. É um rio, Aline. O que é isso aqui? Não chega não. Vem mais pra cá. Rio, tá louco? Não dá nem pra ver o que tem aqui, gente. Olha a música. Dá pra ouvir a música daqui. Assim que eu gosto. Já tô, ó. Hoje eu vou deitar na lama. Hoje eu vou deitar na lama. Adeus, chegamos. Olha isso. Eu adoro festas. Eu não entendo nada, cara. Só mato floresta. Só mato floresta. E isso aqui é uma vaca. Gente, morri. Olha que demais. Aqui já tá claro, já tá de dia. Olha os bichinhos comendo que coisa mais bonitinha. Olha isso. Legal. Diferente. Aí tem uma galera dançando ainda. Eu tô morto já. A gente tá indo embora, cara. E essa vista é a coisa mais linda. Natureza. E os mortinhos aqui, né, meus amores? Ai, gente, tá tudo incrível ainda. Nossa, amiga. Eu queria super tomar um sol aqui ainda. Olha lá. Olha lá que coisa mais linda. A gente passeando no bosque. Passeando no bosque. Assim que a gente gosta. Tá cansada, Ju? Mas o after é bosque encantado, né? É bosque encantado. É bosque encantado. Bosque encantado. Gente, a festa foi um tiro. A gente tá indo pra uma padaria comer, né? Que a gente tá com fome. A galera aguenta ficar até tarde. Real, eu não aguento. Juro por tudo que é mais sagrado. A gente é velho. O que eu quero é comer o quê? Uma lasanha, um bacon. Gente do céu. Eu vejo a galera tipo uma fruta. Fruta, amor? Eu quero presunto, queijo, requeijão, tudo. Fruta é só a sobremesa. A gente foi tentar achar um lugar pra gente poder ir embora. Mas aqui é no meio do nada. Sério, não tem nada aqui. É um festival no meio do nada. Gente, é muito no meio do nada. Sei lá, é tipo aqueles caminhoneiros que pedem... Isso. Tá dando seta. É carona. Carona. Eu acho que é assim que a gente vai ter que ir embora. É titona. Olha, gente. Meu, e tá um sol. É distante. É muito distante. Nossa, distante, hein? Olha isso aqui que a gente andou, gente. Pra tentar achar um lugar. A gente tava dentro desse buraco. Tem um buraco ali. A gente tava dentro do túnel, gente. Lá longe. Como a gente vai ir embora agora? Não. Perguntar? É, mas só se a gente pedir um Uber, então? Não faz. E ele vai parar aonde? Não faço ideia. Gente, a gente quer pedir um Uber pra ir embora, sabe? Eu só quero comer uma coxinha. Mano, mas tem caminhão, velho. Tem caminhão. Caminhoneiro pronto pra carona. Pronto pra você, amor. Direto do Banguagua, filho. Você quer? Daqui é pro céu, ele te leva. Daqui é pro céu. O que nós vamos fazer agora, Rafael? Aula de parkour. Gente, a gente não sabe. A gente só tá andando, mas não vai ser... O daily vlog mais louco desse mundo. Meu, a gente quer ir embora só. Só queria comer um lindo arroz, feijão... Eita, meu Deus, quase caiu minha. Meu Deus. Vai, louca. Gente, olha essa dele. Olha, mano. Se cair aí, filho, já era. Não, mas dá pra descer. Dá pra descer? Tenho certeza. Mano, sobrevivendo. Como que é o nome daquela série? Ai, Tati. Gente, pra mim é muito fundo. Pra mim que tô aqui é muito fundo. Vai, gente. Pra mim também. Meu Deus, pra mim dessa... Vocês estão muito longe. Meu Deus do céu. É a melhor hora do dia. Depois que a gente enfrentou tudo isso, né, meus amores? É a melhor parte. Não é só salada, não. Vai vir mais coisa ainda. Que delícia. É só isso que você vai comer, Juliana. Tá de dieta. Gente, hoje eu tô de um jeito que eu vou comer. Ai, Rafael, eu achei que se enfia isso na boca. Eu falei, Rafael, eu creio. Finalizo o dia de hoje comendo o que eu queria que eu falei pra vocês há um tempinho atrás. Lembram que eu tava sofrendo lá na pista? Arroz, feijão. Arroz, feijão, ó. No boteco. Amo. Melhor coisa. Ai, graças a Deus cheguei aqui. Nossa, que delícia. É isso, maravilhoso. Eu vou encerrar o Daily Vlog por hoje. A gente já fez tudo o que tinha que fazer. A gente vai pegar ônibus, vai pra casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já vem aqui embaixo. Eu clico em gostei. É um rolê muito louco. Sério, eu não aguento, gente. Foi um festival, só que eu não aguento ficar. Até porque eu tava com fome. Todo mundo lá dançando. Gente, eu só tava imaginando um arroz, um feijão. Então, muito obrigado a todos. E até a próxima. Olha os 4 reais pra pegar ônibus do Brasil. Tô de banho tomado. Ó, cara lavada. Eu vim mostrar pra vocês minha nova regata, gente. Olha que coisa horrorosa. Meu Deus, tá muito feio. Ai, gente, que vergonha. Eu não tô acreditando que eu fiquei com essa marca feia. Morre.